Item de número 2, processo 48.500.2552, 2016-13. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para subsidiar a aprovação do edital do leilão número 5 de 2016, o qual se destina à contratação de concessões para prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, a operação e a manutenção das instalações de transmissão que passarão a integrar a rede básica do Sistema Interligado Nacional. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. Obrigado. Vamos lá. O Ministério de Minas e Energia encaminhou estudos para licitar a expansão das instalações de transmissão da rede básica referente ao leilão 5 de 2016. Na sessão de sorteio público ordinário, realizada em 15 de maio, o processo foi distribuído a esta relatoria. E a Superintendência de Concessões e Autorizações de Transmissão e Distribuição disponibilizou, no sítio da ANEL na internet, no programa de transmissão, a partir da primeira quinzena de dezembro de 2016, os relatórios técnicos, o R1, o R2, o R3 e o R4, e os empreendimentos que comporão os lotes do leilão de transmissão nº 5, com as atualizações mais recentes do período. A Secretaria Executiva de Leilões, a CEL e a SCT, por meio da nota técnica conjunta 44, concluíram a instrução do processo, propondo minuta do edital com os respectivos anexos do leilão 5 de 2016, para contratar concessionárias de transmissão para a construção, operação e manutenção dos empreendimentos que comporão o lote 1 a 34, e submissão da minuta do edital e dos anexos à audiência pública. É o relatório. Faço a fundamentação. Então, senhores diretores, a partir dos relatórios recebidos do Poder Concedente, estruturou-se o leilão em 34 lotes, esse encaminhamento está sendo feito à audiência pública, o de nº 1 ao de nº 34, com empreendimentos totalizando 7.373 quilômetros de linha de transmissão, com 13.172 capacidades de transformação e investimentos estimados em 12,7 bilhões de reais. Essa é a magnitude do próximo leilão. Os empreendimentos que compõem os lotes 1 a 8, 17 e 29 serão licitados pela primeira vez. E os empreendimentos que compõem os lotes 9 a 12, por sua vez, são oriundos das concessões extintas da Brax Energy e da MGF Energy e serão licitados. Então, aqui a gente já inclui aqueles lotes em que foi declarada caducidade da Brax Energy. A permanência dos lotes 33 e 34 no leilão depende da declaração por parte do MME da caducidade desses processos já propostos pelo Anel anteriormente à publicação do edital. Já os empreendimentos que compõem os lotes 31 e 32 são licitados, pois a Isolux, vencedoras do lote D e H do leilão de transmissão nº 1 de 2015, não cumpriu obrigações do edital de leilão. A Anel, então, por meio de decisão da diretoria colegiada, na última terça-feira, aprovou a revogação da adjudicação dos objetos dos lotes D e H. Então, nós já estamos, assim como fizemos com a Brax Energy, também já colocando no edital os da Isolux. Os demais empreendimentos dos lotes restantes, que é o 13, 16, 18 a 28 e 30, são referentes a empreendimentos sem propostas de certames anteriores. E apresenta-se no quadro 1 a descrição dos empreendimentos, o prazo de entrada em operação comercial das instalações de transmissão, o valor global dos investimentos estimados para implantar as instalações de transmissão e o número de empregos diretos a serem gerados durante a construção. Então, nesse quadro, a gente está representando todas as instalações de todos os 34 lotes previstos. E sobre a inovação do edital, aqui nós temos pontos importantes em que aprimoramos em relação ao edital do leilão que nós acabamos de homologar e adjudicar. Então, em relação ao edital do leilão 13, 2015, segunda etapa, foram propostas as seguintes inovações. Em sessão da sessão 8, onde de garantia de proposta, de itens que torne mais clara e transparente as proponentes a perda dessas garantias em qualquer modalidade de aporte em caso de descumprimento às regras do edital, em especial do aporte de garantias de fiel cumprimento. Inclusão de critérios adicionais para aferir a qualificação econômica e financeira dos proponentes. Aqui nós estamos preocupados com a qualidade dos players que estão participando desses leilões. Já esses critérios que estamos inserindo, já são utilizados em licitações de concessão realizadas pela Agência Nacional de Transporte Terrestre. Então, é um aprimoramento que fizemos, fruto de interação com a NTT. E no que consiste esse aprimoramento? Consiste na exigência de apresentação para a habilitação dos vencedores do certame dos seguintes documentos. Carta de instituição financeira que assessorou a proponente na montagem financeira do empreendimento, declarando que analisou o plano de negócios e a ela apresentada pela proponente estava a viabilidade e a execuibilidade atestada, com conteúdo mínimo constante e adequada com conteúdo mínimo constante do modelo de anexo edital, apresentando ainda o termo de confidencialidade correspondente e carta de auditoria independente registrada no órgão competente, declarando que analisou o plano de negócio da empresa, a ela apresentada pela proponente, e atesta a adequabilidade sobre os aspectos contábil e tributário, com conteúdo mínimo constante de modelo de anexo ao edital, apresentando ainda o termo de confidencialidade correspondente. Acho que é um avanço importante no critério de entrada desses participantes. Criamos também a redução do percentual da garantia de freio de comprimento. Estávamos adotando 10%, agora estamos reduzindo para 5% do valor do investimento estimado para implantar as instalações de transmissão, em consonância com o disposto do artigo 56 da lei 8666, com a exigência de análise prévia de viabilidade indicada no item B. Aqui, de novo, é uma cesta de equilíbrio. Se a gente diminui a garantia para 5%, se diminui, claro, o custo do agente no aporte dessa garantia, entretanto, o agente tem um custo adicional de contratar as empresas para aferir a qualidade do seu plano de negócios. É adequado esse encaminhamento. Introdução da possibilidade de intervalo na sessão do leilão em razão da longa duração prevista, em razão do número de lotes em licitação, ou seja, temos 34 lotes. Aqui está uma previsão que, passada 3 horas, pode ter um intervalo de 30 minutos. Isso aí vai ser definido no momento da licitação. E aqui é uma novidade. É a possibilidade de que um ou mais lotes que não tenham recebido propostas válidas no decorrer da sessão do leilão possam ser reabertos para ofertar as proponentes aptas ao final do apregoamento dos lotes em sua sequência normal. Isso aqui é uma evolução que fizemos em relação à segunda etapa do leilão 13 de 2015. Após o fim dado aquele leilão, que foi um sucesso, praticamente foram dois lotes ou três lotes vazios, nós conversamos com as empresas. Por que deu aquele lote vazio? E o que é que elas sinalizaram? Estávamos com a expectativa de ganhar o lote A. Como não ganhar, e esse lote já tinha ido para a sessão, nós não bidamos que cria o lote lá da frente. Como ficamos de fora do lote lá da frente, se esse tivesse sido reofertado, a gente poderia ter bidado esse lote. Então foi um aprimoramento em interação com o mercado, com a gente, com o que a agência deve fazer. Está de parabéns à equipe técnica que promoveu essa interação. E fruto dessa interação nós introduzimos esse aprimoramento. Aqueles lotes que deram vazio, ao final do certame, serão refazer uma reperscagem, serão reofertados. Aprimoramento do custo de OIM, de que compõe a RAPTET, está na nota técnica 384 SCT. E por fim, a atualização do Banco de Preços de Referência Anel, alterando os valores percentuais dos itens de custo ambiental e os valores aplicáveis aos itens de custo fundiário, terreno e servidões, considerados para estimativa de investimentos. Então são dois itens sensíveis, sobretudo o fundiário, que sofreu elevação significativa nos últimos tempos, que agora estão sendo representados com maneira realista a realidade de mercado. Bom, sobre a receita anual permitida máxima a ser estabelecida para os lotes do certame, o cálculo da RAPT, teto do leilão, observará a nova metodologia aprovada pela diretoria na 46ª reunião pública, que ocorreu em 6 de dezembro, que substitui o submódulo 9.8 do PRORET, aprovado pela resolução 653. E para determinar os valores do investimento e o consequente cálculo da máxima receita anual permitida, são utilizados os valores do Banco de Preços do Anel, referenciados a agosto de 16. E a RAPT, teto calculado, está estabelecida a preço de outubro de 16. Os documentos a serem disponibilizados para a audiência pública serão disponibilizados para o público interessado à minuta do edital do leilão 5.2016, do contrato de concessão resultante, bem como dos anexos técnicos e dos apêndices relativos aos modelos de contrato entre agentes. A documentação será enviada ao TCU e eu gostaria de acrescentar aqui uma novidade, que a gente geralmente, quando dá a aprovação do edital, realiza o certame 30 dias depois, observando até uma disposição legal. E que nesse leilão, atendendo também uma demanda do mercado, é que houvesse um prazo maior entre a publicação do edital e a realização da sessão do certame para que as empresas pudessem ter uma avaliação dos lotes mais aferida, mais consistida. E a gente está disposto, então, a conceder 60 dias entre a aprovação do edital e a realização do certame. É uma novidade, né, a partir desse certame. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.00.2552.2016, dígito 13, voto pela instalação de audiência pública para o intercâmbio documental. Vamos lá, do dia 20 de dezembro, terça-feira, necessidade de ser quarta, 20 de dezembro. A 22 de janeiro. 22 de janeiro a um domingo. Vamos, então, a 23 de janeiro de 2017. Visando colher subdireitos e informações para aperfeiçoar a minuta de edital e os anexos do leilão de transmissão 5.2016. É o voto. Em discussão. André, eu só queria fazer uma complementação. É, eu acho que essa novidade que foi implantada, essa carta, eu achei bastante interessante, né, da auditoria. E também o prazo. Nós já no leilão 13, nas duas etapas, nós já praticamos bem mais do que 30 dias. Um foi 48, outro 50 dias. Então, até pelo número de lotes, 34 lotes, né, eu acho que 60 dias, 70 dias não seria nada exagerado. Quanto mais a gente puder deixar o edital na rua para que os possíveis proponentes possam participar, é interessante. É, eu acho que essa questão de voltar ao lote para ser solicitado, nós já fizemos isso uma vez. É, isso aconteceu lá em 2006, 2007, se não me engano, no Rio de Janeiro, que ficaram demorando para dar o lote. E aí, no último instante, não deram lote e acabou o tempo. Ficaram aquelas... E aí, nós reunimos a comissão, porque, não, mas tem gente querendo... Que era justamente a linha de Tucuruí, a Manaus, era justo o lote C, o último lote. Ia ficar com dois lotes, o A e o B visitado, e o C, quer dizer, ia ligar nada, coisa nenhuma. E aí, nós voltamos a reunir a comissão lá na hora e decidimos ir relicitar. Até a Bovespa não gostou muito, mas não cabia a ela, essa decisão cabia, sim, a comissão. E nós, eu acho isso bem interessante, né, para a Benítez aí, a comissão de deixar já claro no edital que pode acontecer isso. Nós temos uma preocupação no seguinte, os caras ir deixando para ver o que acontece e depois voltar tudo no final, né. Podemos ter isso aí. Mas eu acho que está... concordo bem com o que o doutor André está trazendo. Eu queria fazer uma observação, só para destacar a importância do setor elétrico para a economia do país. Em outubro desse ano ainda, nós fizemos o segundo leilão, mais ou menos, com a ordem de grandeza de 12 bilhões. Nós estamos agora já trazendo um novo para 2017, também de 12,7 bilhões. E pela estimativa da SCT, isso representaria da ordem de 27,415 mil empregos diretos. Nós estamos falando de empregos diretos. Se nós considerarmos empregos indiretos, possivelmente mais de 50% disso aí mostra a importância. Mas eu, além do destaque da vitalidade do setor elétrico, eu acho que a ANEL tem um papel importante nesse processo, vis-à-vis o que nós observamos no último leilão. Quer dizer, o último leilão foi um leilão considerado vitorioso, né, pelas características, pelos aprimoramentos que nós fizemos. E aí todos são... tem uma parcela importante, não só a ANEL, eu acho que o BNDES, o TCU. E hoje ainda estamos fazendo aprimoramento, o que mostra que ainda existe espaço de melhorar. Então, mostra também, não só a credibilidade da estabilidade regulatória, mas a credibilidade que nós temos junto aos parceiros, aos agentes. Portanto, é um destaque que eu gostaria de fazer, porque é uma contribuição importante para a economia do país, do setor elétrico, e olha que nós estamos falando só de transmissão, né. Quando a gente agrega a geração também, possivelmente isso venha a dobrar. Então, é um setor importante para a economia do país, e nós temos a certeza que nós estamos dando a nossa parcela de contribuição nesse processo. Eu também só queria destacar esses aperfeiçoamentos, todos bem-vindos. Eu acho que isso, como foi dito, revela a nossa permanente vigilância, né, de aperfeiçoar, de melhorar os nossos processos. E com destaque para dois, os dois primeiros que foram explicitados aqui pelo relator, que eu acho que são os dois pontos que, de fato, ainda têm um espaço importante de aperfeiçoamento. Certamente, aqui nós não vamos ainda exaurir essa questão, que é exatamente a questão das garantias. Tanto essa parte de que ela consiga, de fato, garantir, se precisar, o que nós não desejamos, mas executá-las a gente consiga executar. Então, essa questão, eu acho que dá um passo importante nessa questão da garantia de proposta, mas mesmo a de fiel cumprimento, nós temos que ainda seguir, até buscando customizar essa garantia a uma real necessidade que ela seja, de fato, aplicável ao segmento do setor elétrico, que é uma situação diferente. Aquela velha dificuldade da gente estar usando de maneira subsidiária a Lei 866, e é uma lógica de garantia de obra, e aqui nós estamos falando de contrato de concessão, quer dizer, é diferente, então isso tem que ser ainda buscado esse aperfeiçoamento. E o outro, que é essa história da condição econômico-financeira. E aí não é só em transmissão, eu acho que aqui tem um grande espaço, que estamos dando um passo importante, e essa ideia desse ganha-ganha e buscando a experiência de outras agências, que no caso do segmento de transporte é muito interessante. Certamente é um aperfeiçoamento que vem bem na direção que precisamos caminhar, mas certamente também se aplica para transmissão e para geração, precisamos ainda dar outros passos nessa mesma direção para realmente assegurar que quando você contrata algo tão importante, de prazo tão longo, que envolve toda essa complexidade do setor, você tem a segurança de que vai ser entregue aquilo que foi contratado. Então, esses dois aperfeiçoamentos em destaque, todos os demais também são importantes. Isso que o Reif também destacou, esse volume de investimento no segmento de transmissão, esperamos repetir o sucesso do último leilão, é tanto importante numa visão mais macro, para o país, para a economia, para o emprego e para tudo mais, e para o setor elétrico. Eu acho que realmente mostra a maturidade do processo e acreditamos realmente no sucesso. Ok, votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo, então, que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública por intercâmbio documental no período de 20 de dezembro a 23 de dezembro de 2016, a 23 de janeiro de 2017, visando colher subsídio de informações para aperfeiçoar a minuta do edital e os anexos do leilão de transmissão 5 de 2016. Eu ia chamar um próximo dito, mas vejo olhares aí famintos, então, vamos interromper a reunião e retomaremos às 14h30. 14h30 retornaremos. Boa almoço a todos. Boa almoço a todos.